Música Será que eu estou preparada para isso? Não tenho certeza ainda 216 metros de altura O maior bungee jump do mundo Cai daqui no meio daquela ponte Olha a bairra galera Meu, eu não entendi o sol O que você está me arrumando? O que você está me arrumando? Você entende isso, certo? Uh O que você está me arrumando? Olha aí O que está? Não é? Eu estou seguro que eu estou segura. Eu fiz uma vez e isso me machucou. Onde? 12 anos atrás. 12 anos atrás? Onde? 12 anos em São Paulo, Brasil. Só 30 metros. Go, go, go! Você está segura aqui conosco. Você vê com nós? Quando você desce, você desce. Você desce. Desce. Não tem problema. A alegria. A alegria. A alegria. A alegria. A alegria. A pera, eu só perdi. Nossa. Vamos dar uma conexão. O meu Deus. Talvez você possa me empurrar. Talvez você possa me empurrar. Talvez você possa me empurrar. você tenta primeiro, não tenta primeiro tudo está bom, vamos lá Roberta, continua indo Roberta ai meu deus ai meu deus vai ser muito bom eu fico assim e ai meu deus vamos lá ai meu Deus, gente, eu quero voltar, ai agora deu medo eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu quero voltar relax, relax, relax você gosta de jogging? sim, eu gosto você gosta de jogging? e você pode sair de música você está no time? sim, eu sei, obrigado Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.